Alunas do curso de assistência administrativa e professoras participaram das atividades. Os transeúntes receberam das mãos delas sementes de girassol e panfletos com dicas sobre o meio ambiente. As atividades aconteceram durante todo o período da tarde. Condições de ação do meio ambiente, né? Trazer à comunidade a informação que hoje nós precisamos cuidar um pouquinho mais até de uma árvore que está próxima a nossa casa. Nós estamos incentivando a pessoa a adotar uma árvore em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O mascote também distribuiu material educativo para crianças. Além do envolvimento com o tema, para os alunos a atividade já é um preparativo para ações que hoje ocorrem no mercado de trabalho. A ideia do curso profissionalizante é que esse aluno tenha uma carreira profissional. E quando ele chega na empresa, a gente percebe que tem hoje muitas empresas que trabalham a sustentabilidade com todos os trabalhos dentro dela. Então é importante ele já ter esse contato com a sustentabilidade, já saber que querendo ou não, isso vai fazer parte da carreira profissional dele também.